Hoje vou construir uma sala de cinema com apenas 50 dólares e não qualquer sala ruim, mas sim uma sala que as pessoas façam fila para visitar. Bem, encontrei alguns ótimos equipamentos, mas tudo estava fora do meu orçamento, então decidi entrar no Facebook Marketplace e negociar o preço com quem vende equipamentos de cinema. Depois de incontáveis dias de negociações, eu comprei essa cadeira por 10 dólares e dirigi uma hora para comprar uma máquina de pipoca por 20 dólares e então gastei o resto do orçamento em um projetor de papelão. Comente o que deve ser construído a seguir.